Música Renan, fala aqui pro portal Agora Notícias, por gentileza Marcou dois tentos aí que deu a vitória e o título ao Cruzeiro O que você tem a dizer da sua atuação e também desses dois tentos? Verdade, tive a felicidade hoje de fazer dois gols aí na final Mas eu quero parabenizar toda a equipe, a nossa equipe do Cruzeiro aí Que todo mundo batalhou, todo mundo brigou junto E fizemos um belo campeonato e merecemos esse título E essa polivalência aí, às vezes defendendo, às vezes atacando Aonde arranca a força? Na verdade a gente tem que lutar em todos os lados do campo Não tem, nós temos que ajudar E não é porque nós jogamos ali mais no setor ofensivo Que nós não podemos ajudar, nós temos que ajudar atrás também Porque começa a marcação desde lá do ataque Pra o nosso time conseguir aguentar a pressão E depois sair no contra-ataque e fazer os gols Palavra aí pra experiência de ter passado esse campeonato com esse grupo do Cruzeiro Ah, um grupo muito bom, muito especial Me trataram muito bem, né? Apesar de ser o primeiro ano aí, eu fui tratado muito bem E só tinha que retribuir, né? Esse grupo e a torcida, nossa torcida também tá de parabéns Isso agora é só comemorar o título Falou aí o Renan da equipe do Cruzeiro São Roque Para o Portal Agora Notícias E aí E aí E aí Tchau, tchau.